Oi pessoal, eu estou jogando um pokémon Vamos ver o meu pokémon Eu tenho um Zora aqui Zora Mil fortes Muita vida Você está carregando, carrega, carrega, carrega Zora Carrega, carrega Vigna Vigna Parque Vigna 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 Co-co-nal. Co-co-nal. Gabiê. 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 Lampadação. Feraliza. Feraliza. Vou girar. Feraliza. Eu tenho muita, que é o Pokémon Landário, tipo fogo e voador. Aro. Aro. É o tipo dragão. Tipo dragão. Aro. É do azul. Jackson é tipo dragão e... Terra. Feraliza. Feraliza. Dois. Água. Beware. Lutador e normal. Enfermei. Lutador e fogo. Pikachu. Tipo raio. Zoan. Esse aqui. T-li-pe. Tipo... Zoan que é tipo fantasma, sei lá, o nome. Só tenho esse, por enquanto. E vamos aqui. Ganhar diamante. Vamos fazer... E aqui na mesa... Quero... Um porra-meu por enquanto. O esporra-meu que tem aqui. Tudo só. Já que eu não quero. Já vai! Únimo... É... É isso aqui.